Hoje eu acordei, peguei meu celular Fiquei pra saber como você está Só faz um mês que a gente brigou Eu te magoei, você me magoou Eu prometi não mais te procurar Jurei que nunca mais ia te amar Mas acontece que não é assim Essa saudade tá doendo em mim Estou aqui pra te pedir perdão Voltar pra mim acaba com essa solidão Sei que você também não me esqueceu Deixei seu orgulho e vem morar mais eu Venida lá que essa cidade vem morar comigo Viver sem você sei que não consigo Vou mudar meu jeito e te fazer feliz Ter você comigo é o que eu sempre quis Você vai ver como amar de verdade Conhecer de tanto a felicidade Quero você pra ser mãe dos meus filhos E resumindo Quer casar comigo Eu acordei, peguei meu celular Ninguém vai saber como você está Só faz um mês que a gente brigou Eu te magoei, você me magoou Eu prometi não mais te procurar Jurei que nunca mais ia te amar Mas acontece que não é assim Essa saudade tá doendo em mim Estou aqui pra te pedir perdão Voltar pra mim acaba com essa solidão Sei que você também não me esqueceu Deixei seu orgulho e vem morar mais eu Venida lá que essa cidade vem morar comigo Viver sem você sei que não consigo Vou mudar meu jeito e te fazer feliz Ter você comigo é o que eu sempre quis Você vai ver como amar de verdade Conhecer de tanto a felicidade Quero você pra ser mãe dos meus filhos E resumindo É casar comigo É casar comigo Eu chamei a galvinha pra dançar um corrozão E pra beber o uísque, cachaça com o limão Nas pegas de duvilha, olhe também na vaqueada Não vi, olhou pra mim Vou chamar negrado Eu chamei a galvinha pra dançar um corrozão Pra beber o uísque, cachaça com o limão Nas pegas de duvilha, olhe também na vaqueada Não vi, olhou pra mim Vou chamar negrado Nas pegas de duvilha, só prestar com lotação As galvinha dançando na frente do paredão Uma banda tocando e logo eu tô dizendo assim Eu disse, eita vaqueiro Eita vaqueiro Eu chamei a galvinha pra curtir o viseiro Eu disse, eita vaqueiro Eita vaqueiro, olha que eu chamei a galvinha pra curtir o viseiro Eita vaqueiro, eita vaqueiro Eu chamei a galvinha pra curtir o viseiro Eu chamei a galvinha pra dançar um corrozão E pra beber o uísque, cachaça com o limão Nas pegas de duvilha, olhe também na vaqueada Não vi, olhou pra mim Vou chamar negrado Vou chamar negrado Nas pegas de duvilha, só prestar com lotação Eita vaqueiro, eita vaqueiro Eita vaqueiro, eu chamei a galvinha pra curtir o viseiro Então, você upsagem, eu chamei a galvinha pra curtir o viseiro Eu chamei a galvinha pra curtir o ovo Doce Em carro eu te ator e vou de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e o coração E nos cervejos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amassando, meu xebet E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, né? E piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amassando, meu xebet E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, né? E galanteador e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho carro velho e o coração E nos seus leios quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama tanto meu jebete E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama tanto meu jebete E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E ela chega E ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunda em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grunda em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunda em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grunda em mim Forró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porró beijando Marcos CD O moral de boa viagem Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas se eu me apaixonei O pai dela vem pedindo É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Oh, oh, pega a x Colorinha dos teclados E tudo ao meio E esse seu papinho E esse seu papinho aqui não vai colar De que eu errei com menos A bichinha na minha O que seus amigos contam pra você A intenção deles era nos separar Sabe, hoje eu tenho pena de você Achou que me deixando eu ia sofrer Ora o mundo gira e o tempo mostrou Que esse teu bem foi eu que sou com o novo amor Mas o tempo vai passar, amor E você vai de cara lembrar O tanto que você se enganou Se lutiu em querer me deixar Mas o tempo vai passar, amor E você vai de cara lembrar O tanto que você se enganou Se lutiu em querer me deixar Me deixar Me deixar Eu sei seu papinho aqui não vai colar De que eu errei com menos De que eu errei com menos O que seus amigos contam pra você A intenção deles era nos separar Sabe, hoje eu tenho pena de você Achou que me deixando eu ia sofrer Ora o mundo gira e o mundo mostrou Esse teu bem foi eu que tô com o novo amor Mas o tempo vai passar, amor E você vai de cara lembrar O tanto que você se enganou Se lutiu em querer me deixar Mas o tempo vai passar, amor E você vai de cara lembrar O tanto que você se enganou Se lutiu em querer me deixar Me deixar O tanto que você se enganou O norinha dos teclados E do da unir Agora chega Não quero mais compromisso Chorei, sofri, agora vou parar com isso Eu me toquei que você quer ficar comigo Mas eu me assumi Pra nenhum dos seus amigos Eu me cansei Não vou deixar Você me usar, me humilhar, me desprezar Sei que você gosta de mim E tem ciúme de quem chega perto de mim Se não quer me amar Morra de ciúme Por que não vou ficar chorando Por que não vou ficar chorando Por quem não me assume Se não quer me amar Morra de ciúme Por que não vou ficar Sofrido por quem não me assume Agora chega Não quero mais compromisso Chorei, sofri, agora vou parar com isso Eu me toquei Eu me toquei que você quer ficar comigo Mas não assumi Pra nenhum dos seus amigos Eu me cansei Não vou deixar Você me usar, me humilhar, me desprezar Sei que você gosta de mim E tem ciúme E tem ciúme de quem chega perto de mim Se não quer me amar Morra de ciúme Por que não vou ficar sofrendo Por quem não me assume Se não quer me amar Morra de ciúme Por que não vou ficar sofrendo Por quem não me assume Eu tenho um caminho Eu amo Eu tenho uma das minhas E tem ciúme Eu vou ficar sofrendo Vou ficar sofrendo Eu fui para o forró e conheci uma linda gaca Dançando roça, roça, até de madrugada Com o sol raiando, quando ela observou Posso cantar do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para o forró e conheci uma linda gaca Dançando roça, roça, até de madrugada Com o sol raiando, quando ela observou Posso cantar do lado, a gente foi fazer amor E foi sem banco, foi sem apoio Uma coisa improvisada, então me amou Dentro da Kombi ferrujada Dentro da Kombi ferrujada Foi sem apoio Uma coisa improvisada, então me amou Dentro da Kombi ferrujada Foi sem apoio Uma coisa improvisada, então me amou Dentro da Kombi ferrujada Eu fui para o forró e conheci uma linda gata Dançando roça, roça, até de madrugada O sol raiando, quando ela me enxergou Posso cantar do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para o forró e conheci uma linda gata Do roça, roça, até de madrugada O sol raiando, quando ela me enxergou Posso cantar do lado, a gente foi fazer amor E foi sem banco, foi sem apoio, uma coisa igual visada Então, meu amor, derretou da cumbifé O jate foi sem banco, foi sem apoio, uma coisa igual visada Então, meu amor, derretou da cumbifé O jate foi sem banco, foi sem apoio, uma coisa igual visada Então, meu amor, dentro da cor de ferrojado E foi ser banco, foi sem apoio de uma coisa improvisada Então, meu amor, dentro da cor de ferrojado O meu avô gostava de ver as alvinhas dançando E na televisão passava o de olhando Vendeu? Batindo o gato pra montar um paredão E pra fazer forró lá no meio do sertão O meu avô gostava de ver as alvinhas dançando E na televisão passava o de olhando Vendeu? Batindo o gato pra montar um paredão E pra fazer forró lá no meio do sertão E quando o véi ligou o som, as alvinhas se aproximou Fazendo o rebolado e a pressão do véi baixou E deixa a alvinha pra matar o véi E deixa a alvinha no paredão do vovô Fazendo o rebolado, a pressão do véi baixou E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha no paredão do vovô Fazendo o rebolado, a pressão do véi baixou O meu avô gostava de ver as alvinhas dançando E na televisão passava o de olhando Vendeu? Batindo o gato pra montar um paredão E pra fazer forró lá no meio do sertão O meu avô gostava de ver as alvinhas dançando E na televisão passava o de olhando Vendeu? Batindo o gato pra montar um paredão E pra fazer forró lá no meio do sertão E quando o véi ligou o som, as alvinhas se aproximou Fazendo o rebolado e a pressão do véi baixou E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha no paredão do vovô Fazendo o rebolado, a pressão do véi baixou Olha que deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi E deixa a alvinha, deixa pra matar o véi Fazendo o rebolado, a pressão do véi baixou Oh, oh, peguei x Novadação pra peixe ver quem o réin come Olha o réin come, o réin come O réin não partilha pra ele tá com fome O que passa é mamãe e o réin consome Novadação pra peixe ver quem o réin come Olha o rei em fome, olha o rei em fome Olha o rei e não faz dieta, ele tá com fome O que passa é na fute dele e o rei consome Deram a comida chinesa, o rei em comeu Uma pizza de calabresa, o rei em comeu Um frango na sobremesa, o rei em comeu Até um anel que deram danado, o rei em comeu Deram a comida chinesa, o rei em comeu Uma pizza de calabresa, o rei em comeu Um frango na sobremesa, o rei em comeu Até um anel que deram danado, o rei em comeu Não vai dar sol pra peixe rock e o rei em come Olha o rei em come, olha o rei em come O rei não faz dieta, ele tá com fome O que passa na frente dele e o rei consome Deram uma comida chinesa, o rei em comeu Uma piso de calabresa, o rei em comeu Um frango na sobremesa, o rei em comeu Até um anel que tem danado, o rei em comeu Deram uma comida chinesa, o rei em comeu Piso de calabresa, o rei em comeu Um frango na sobremesa, o rei em comeu Até um anel que tem danado, o rei em comeu Olha forró, só é forró, se te remolha é boa A gente faz, faz e até dá patrô Olha forró, só é forró, se te remolha é boa A gente faz, faz e até dá patrô Olha forró, só é forró, se te remolha é boa A gente faz, faz e até dá patrô Olha forró, só é forró, se te remolha é boa A gente faz, faz e até dá patrô Olha que eu cheguei no forró, tava lá o cabo de mulher Tinha mulher sentada, tinha mulher em pé Tinha mulher vestida, mulher tirando a roupa O paredão no talo, a mulher era toda louca E caí dentro da folia, entrei na sexta-feira E só voltei no outro dia, olha forró, só é forró Se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Marcos Cidês, o Moral de Boa Viagem Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha que eu cheguei de forró, tava latado de mulher, tinha mulher sentada, tinha mulher em pé Tinha mulher vestida, mulher tirando a roupa, o paredão tá lá, mulherada toda louca Eu não fiquei pra trás e caí dentro da folia, entrei na sexta-feira E só voltei no outro dia, olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer se atender a patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente cai, faz, faz e até dá patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente cai, não faz, esquece até dá patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de casa, esquece até dá patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de casa, esquece até dá patroa Olha que eu cheguei no forró, tava lotado de mulher Tinha mulher sentada, tinha mulher em pé Tinha mulher vestida, mulher tirando a roupa Paredando cala, mulherada toda louca E caí dentro da folia, entrei na sexta-feira E só voltei no outro dia, olha forró, só é forró Se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha que eu cheguei no forró, tava lotado de mulher Tinha mulher sentada, tinha mulher em pé Tinha mulher vestida, mulher tirando a roupa Paredando cala, mulherada toda louca Eu não fiquei pra trás e caí dentro da folia Entrei na sexta-feira E só voltei no outro dia, olha forró, só é forró Se tiver mulher boa, a gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de carro e quer ser até da patroa Olha forró, só é forró, se tiver mulher boa A gente sai de carro e quer ser até da patroa E olha, e como você tá mudada E não quer mais saber de nada e nem de ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mas uma hora e saca, minha saudade vem A solidão já conheço, nunca perdoa ninguém Se acha dono do mundo, brincando sozinho de amar Vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza, baby, baby Eu era o melhor pra você, pode demorar Mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você, pode demorar Mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E olha, e como você tá mudada E não quer mais saber de nada e nem de ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e saca, minha saudade vem A solidão já conheço, nunca perdoa ninguém Se acha dono do mundo, brincando sozinho de amar Vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza, baby, baby Eu era o melhor pra você, pode demorar Mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você, pode demorar Mas cê vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E que mulher maravilhosa, e ela é linda demais E seu gentil de princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem E eu canto nas vaquejadas, e porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu, e canta pra você meu bem Ela botou em meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também És a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Que mulher maravilhosa, e ela é linda demais E seu gentil de princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem E eu canto nas vaquejadas, e porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu, e canta pra você meu bem Ela botou em meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te quero, minha vida Você é tudo para mim Eu te quero, minha vida Vem correndo, vem para mim A noite chega, eu me engo Na minha cabeça Só te vejo nessa vida Não me reconheço Você me deixa fora de mim Eu te quero, minha vida Você é tudo para mim Eu te quero, minha vida Vem correndo, vem para mim Eu te quero, minha vida Eu te quero, minha vida Você é tudo para mim Eu te quero, minha vida Vem correndo, vem para mim A noite chega, eu me engo Eu te quero, minha vida Você é tudo para mim Eu te quero, minha vida Vem correndo, vem para mim Eu te quero, minha vida Obrigado.